Cansei de representar esse papel Com toda essa bondade que eu vou fazer Não sei por que eu não digo Fico escondendo o motivo pra viver assim Sempre que você me liga pra falar Chora por mais um amor que acabou de acabar Eu fico ouvindo calada Eu sempre estou ao seu lado pra te consolar Eu sei de tudo que eu quero Eu quero pra ser sincero É abrir seus olhos e te mostrar que é amor Que não se acaba mais Se você for, embora eu vou atrás Que é amor, e agora já não dá mais Pra não se expor E viste que tanto faz A gente tem tanta coisa em comum E os seus maiores segredos já tem um foro Eu fico ouvindo calado Eu sempre estou ao seu lado pra te consolar Eu sei de tudo que eu quero Eu quero pra ser sincero É te calar no beijo e te mostrar Que é amor Que não se acaba mais Se você for, embora eu vou atrás Que é amor, e agora já não dá mais Pra não se expor E finge que tanto faz A gente tem tanta coisa em comum E os seus maiores segredos já tem um por um Quero te consolar Quero te ter ao meu lado Não é nenhum pecado eu querer sonhar Eu sei de tudo que eu quero Eu quero pra ser sincero É te calar no beijo e te mostrar Que é amor Que não se acaba mais Se você for, embora eu vou atrás Que é amor, e agora já não dá mais Pra não se expor E finge que tanto faz Mais Que é amor, e agora já não dá mais Que é amor, o que não se acaba mais Se você for, ho 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 ho, embora eu vou atrás Dosta Dosta